Eu quero te dar boas-vindas ao TAF Total, nosso curso de preparação física 100% online com todas as modalidades de TAF. Eu sou Thiago Botelho, tenho mais de 11 anos de experiências com TAFs e venho trazer de uma forma simples e descomplicada a sua preparação física. O que eu preciso é que você tenha continuidade e empenho nos treinos. Simplifiquei os treinos para quem está começando do zero, tudo muito fácil de fazer no começo e com um grau de dificuldade crescente até alcançar o seu objetivo. Para qualquer modalidade de TAF que você vai fazer, temos um treino bem simples para começar e vamos aumentando a dificuldade gradativamente tudo em prol da sua adaptação e da sua evolução. Então, siga nosso roteiro de aulas, acompanhe nosso cronograma e qualquer dúvida temos um grupo no WhatsApp para ajudar você. Você falará diretamente comigo.